tá falando que tá perto ficamos por aqui galera, boa noite fechar tudo aqui, descansar um abraço galera, tudo em boa noite have a great night you guys bom dia galera bom dia galera Kante agora estamos aqui vamos pegar a carga eles já nos deu a porta um... 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 Vamos que vamos, galera. Bom dia. Vamos parar em Idaho. Vamos parar em Idaho. E tomar nosso break right there. E aí, right after that, hammer down and go all the way to Colorado. Ok. Vê aí a paisagem, galera. Rosenthal. E aí, galera. Baita nova baixadona aqui, ó. 10% grade. Olha lá, ó. Aqui é a baixadona, rapaz. A maciota aqui. Rapaz, eu não pensei que era tão alta assim, ontem eu tava aqui. Tá voltando lá de novo. Tava lá comigo, ele tava voltando. o menino tava lá. Tinha o caminhão lá, agora tá voltando lá de novo. Tem que ser alguma coisa. O que é o que é este? A campanha do passo agora, Vá, o trem, já se desce. Vá. Então, A campanha do passo agora, já se desce. Bom dia, galera! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Spam a noite aqui We're leaving right now We're going to Colorado Look at that plane Look at that airplane Ah, we're gonna get out of here We're going to die We're going to get out of there Then we're going to get out of here I'll catch all the tents Yeah, love we're gonna get out of there Our front to the Well, you wanna get in? Well, there we go I won't do it I won't do it Música Vamos rodar hoje e dormimos bastante ontem We slept about 12 hours And we're gonna haul ass today We got 800 miles to go today 800,000 km hoje Vamos rodar sem parar Fica aí com nós aí Stay tuned Aê galera Entrando em Utah Utah Olá Welcome to Utah Ok We're gonna have another 81 miles Here in Utah And we're gonna take Highway 80 towards Cheyenne But we're gonna take We're gonna be on Wyoming Pretty soon here Yep, another 80 miles Salt Lake City, 109 miles Ogden 73 So we're gonna go through Ogden And then face Wyoming Hopefully the weather is gonna help me today I still got like 585 miles to get to my stop So Mais 585 milhas Nós temos na minha Na minha parada Que vai ser ali na Denver, Colorado Denver Aí sim, motorista Olha o boizão Olha o boizão Boizão Aê Olha Pena que é de mentira, senhores É um boizão De mentira Não sei se tem o pavê aí Eeei, galera Acabamos de entrar no Wyoming Quase Wyoming aqui ainda Não sei se é Wyoming ainda É Wyoming Estamos sentindo Cheyenne On Highway 80 Towards Cheyenne Estamos aqui O show não pode parar Estamos aqui Vamos Esperamos que Rawlings e tudo isso aqui Não tenha vento Não tenha nada E a gente Passe por isso aqui hoje Sem problemas So We're gonna go through Wyoming today Hopefully The weather help us out And we don't have to stop Anywhere My goal is to finish This trip tonight Around 9 o'clock 9 p.m. So There you go Beautiful view here In Wyoming As I go I'm gonna show you guys A little bit more There's a few farms That I notice On the right hand side That I like to see it Every time I go here Every time I go through here I'd like to see it But I'll keep you guys I'll keep you guys posted In the meantime Just Stay tuned And follow our trip here Ae galera Ae galera Aqui no inverno Não consegue ver nada disso Só neve Tudo branco In winter season You don't see anything No grass No nothing All white Snow everywhere All over the mountains On the road Can barely see the road There's the road But It looks really nice now Ae galera Wyoming Bonita aqui Depois Ela vai ficar flat Assim Daí não vai ter mais montanha Aqui É o comecinho Na 80 aqui Para que sai Salt Lake City Oh Na New York Você pega essas montanhas Bonitas Assim Depois acaba Aí Eu vou mostrar pra vocês Right now Now it's nice Because you can see The mountains A few miles Down the road It's gonna be all flat All you can see Is the fields That's all But it looks nice Over here Vamos lá galera Show de bola Show de bola Tamo aqui Tamo na luta Aqui Na luta braba Ainda falta Quatrocentas E poucas milhas Ainda cara Vai demorar Vai demorar Vai demorar Mas nem chega lá Vou virar aqui Pra vocês Morandinha Curtir a paisagem Quatrocentas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri